O Centro de Apoio Psicossocial de Pouso Alegre, o CAPS, oferece atendimento aos portadores de transtornos mentais graves e persistentes por meio do acompanhamento clínico e trabalha com a reinserção social dos usuários do serviço. O CAPS é um programa do governo federal que visa a substituição do hospital psiquiátrico no Brasil. O CAPS é um serviço substitutivo à internação psiquiátrica para tratar pacientes com transtornos mentais severos e moderados. Então aqui nós tratamos pacientes com transtornos psicóticos e neuróticos graves. E aqui nós temos um trabalho multiprofissional com psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, o médico. E é feito um trabalho com eles visando a não internação do paciente. Entre as atividades desenvolvidas pelo CAPS, há um grupo de apoio às famílias dos usuários do serviço que se reúnem semanalmente no local. Um grupo para dar o apoio mesmo para a família no tratamento dos pacientes e confortar, porque a família também acaba adoecendo com eles e muitas vezes não consegue lidar com o problema que está vivenciando. Além do atendimento clínico, os usuários do CAPS participam de oficinas terapêuticas que visam a redução dos sintomas e dos sinais que eles apresentam devido aos problemas mentais. Os usuários do CAPS participam de várias atividades diariamente, como oficinas de artesanato e de tricô, como é o caso da dona Marlene, que há um ano é atendida pelo Centro de Atenção Psicossocial. Eu cheguei aqui muito depressiva, eu tinha perdido dois filhos, aqui eu encontrei amigos, encontrei apoio, estou aprendendo muita coisa, tem várias atividades na qual a gente não é obrigado a participar, a gente participa se quiser. Aí eu faço tricô, a gente faz crochê, a gente caminha, faz ginástica, tem a comida que é muito gostosa, eu adoro o CAPS. Atualmente o CAPS de Pouso Alegre oferece atendimento diário e gratuito a 140 pacientes. Os usuários do serviço se mostram satisfeitos com os trabalhos realizados no local. O trabalho aqui é bom, porque tem psicólogo, tem médio e a gente não vive sozinho, porque a gente é discriminado na cidade, né? Eu estou falando aqui, mas não sei o que vai acontecer, a gente precisa da ajuda dos funcionários aqui. E a senhora gosta? Gosto, chamamos de amigo, gosto da Ana Cláudia, gosto do mundo. Muito bom, a gente distrai bastante, a gente faz coisas que alimenta a mente, tira um pouco essa ansiedade que a gente tem. De acordo com a Ana Cláudia, no CAPS de Pouso Alegre, o tratamento oferecido aos usuários do serviço é humanizado, com o intuito de reinserir essas pessoas na sociedade. E ela afirma que o trabalho já tem causado efeito positivo aos portadores de transtornos mentais do município. Elas já têm o seu espaço, estão conquistando aos poucos e a gente vê pelos índices que nós temos o quanto que reduziu as internações psiquiátricas aqui em Pouso Alegre. Então a gente vê que um serviço como o CAPS, ele dá resultado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.